O Agro Batera agora tem o prazer de apresentar o jovem podro Dom Mike Diego. Dom Mike Diego, um garanhão filho direto do grande campeão de vaquejada e também já se destacando como produtor, Dom Elwilch HJG. Dom Elwilch, considerado um dos mais belos filhos da lenda Dom Diego Bars. Dom Diego Bars, um dos maiores produtores da história do quarto milho de vaquejada, tendo pai de grandes campeões como Dom Rojo, Dom Príncipe Bar, Prima Dona Eternal e muito mais. Vale salientar que a mãe de Dom Elwilch é uma filha direta de Elwilch Apolo, um garanhão, filho direto de Elzorreiro, cobrindo uma égua cheia de Apolo e Bar. Além de genética, Dom Elwilch tem uma beleza espetacular e uma campanha considerável. Sendo assim, ele já se destaca como um grande produtor da linhagem do Dom Diego Bars. Seus primeiros filhos já mostram grande aptidão e tem uma excelente busca no mercado. A mãe de Dom Mike Diego é nada mais nada menos do que a Tianne Rangler, é uma filha direta do grande Shady Rangler MB. Shady Rangler MB, que é um filho destacado do super produtor de vaquejada Mike Ronald Bar. Já sua mãe, vai a Shady Rangler, é uma filha direta do grande Charging Rangler, um irmão Dash for Cash. Na linha materna, encontramos o sangue de Mr. Tree Wars e EasyJet. E aí E aí E aí